Eu não viro ou não? Vocês foram logo assim... É, fez! Caraca, você fez a carta-mata? Esse é o irmão Supercross! Isso é o irmão Supercross! Será que vai ficar superado também? Eu tô tentando lá! Eu deixo ali! A CIDADE! . . . Look at this, motherfucker! . . . . . Try to beat them. . . . . . . . Obrigado.